Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos cartões do Trig e com os super heróis, com Superman, com Batman, com a Mulher Maravilha os cartões by Visa, né, junto com a Trig é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje, nas rapidinhas do Alta Renda Concorrente da Nubank, Trig lança cartões de crédito com os super heróis novidade que deve agradar ao público, será o método de pagamento oficial Comic Cons Experience deste ano em ação inédita no país, a Fintech Trig criou cartões de crédito ilustrado com os super heróis, da DC A investida viabiliza parceria com a Honor Brothers, projetada para agradar ao público Segundo a empresa concorrente da Nubank, a novidade será o método de pagamento oficial da Comic Cons Experience CCXP, evento sobre uma cultura pop que acontece de 6 a 9 de dezembro em São Paulo, na Expo As ilustrações trazem personagens como Mulher Maravilha, Batman e Superman, feita pelos artistas Alex Ross Clientes da Fintech podem pedir um novo cartão na Store aplicativo da Trig Novos clientes podem escolher tanto a edição especial DIC quanto aos tradicionais Quem possui o cartão da maneira Visa ganhará descontos em fotografias, autógrafos e produtos da CCXP E aí pessoal, tudo bom? Estão gostando do vídeo? Não deixem de se inscrever no canal, dá aquele like pra gente, ajude-me a compartilhar esses vídeos Que nosso canal cresça ainda mais e vamos juntos chegar a 1 milhão de novos inscritos Continue o vídeo Legal né, esses cartãozinhos da bandeira Visa que vocês estão vendo aí Achei legal, é colorido né, mas é um cartãozinho para um público mais jovem, logicamente Do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha Quem é cliente de Trig pode escolher lá no aplicativo E quem é cliente de novos pode escolher entre o tradicional e esses aí Mais uma novidade, porque a Trig é uma concorrente do Nubank, do Digio, do Meu Pag E aí eles vêm com força aí para esse novo público Principalmente no festival que vai acontecer aqui na Expo em dezembro Então, quis trazer para vocês aí para conhecerem os novos cartões que têm de crédito De crédito, pode parcelar, pode fazer saques Controlado pela financeira Omni Esse foi o vídeo de hoje, referente às rapidinhas do Alta Renda